Davi diz a Mephigozete, eu te tratarei com bondade. Davi, em sua caminhada certa feita, estava na caverna de Adulão e ele se encontra com homens endividados, descontentes, homens que estavam desanimados. E Davi transformou-os nos maiores guerreiros da Antiguidade. Você pode encontrar a lista dos famosos guerreiros de Davi. Perceba como essa bondade e esse cuidado de Davi transformou e impactou a vida daqueles homens. Que a sua vida seja marcada por ambientes de bondade. Ambientes que impulsionam e que transformam pessoas que estão destruídas, desanimadas, desacreditadas. E através da bondade de Deus, do seu amor, essas pessoas podem se tornar um dos maiores guerreiros da atualidade. Pode ser que ao teu lado estejam grandes guerreiros, esperando para serem tratados e acolhidos pelo teu amor e a tua bondade.